Pixel Ripped é uma homenagem aos videogames. Ele celebra o passado com sua jogabilidade e celebra o design cheio de referências, celebra o presente ao incorporar um jogo dentro de outro, como jogar um videogame escondido do seu professor, enquanto você cria distrações na sala de aula para poder se concentrar ainda mais no seu Gear Kit. Ele também celebra o futuro de seus jogos com os elementos de realidade virtual, te emergindo no corpo da jovem Nicola, que ajudará o pequeno herói em formato de pixel a salvar os dois mundos. E eu sou o Renan, o Foca, e vou mostrar para vocês um pouco mais sobre Pixel Ripped de 1989, um dos jogos mais interessantes do PSVR até o momento. E o mais legal de tudo é que ele foi desenvolvido por um estúdio brasileiro sob o comando da Ana Ribeiro. Em Pixel Ripped, o mundo virtual está em perigo, e cabe ao pequeno herói pixelizado se aliar a Nicola para que vocês possam passar pelas fases cheias de referências e homenagens aos jogos clássicos. O elemento de nostalgia é um dos principais apelos de Pixel Ripped. Você irá reconhecer todas as referências de Mario, Sonic, Mega Man, Alex Kidd, Ghosts and Goblins, Battletoads e muitos outros jogos dos anos 80 e 90. O jogo como um todo é uma experiência de duas a três horas, divididas em quatro fases, cada uma com o seu tema específico. Diferente dos jogos antigos, não há muito problema em morrer. Você simplesmente retorna o último checkpoint e segue novamente para tentar passar os trechos de plataforma ou combate. Dot, seu herói, evolui conforme você coleta os pixels espalhados pelas fases, e quanto mais pixels coletar, mais o personagem chegará à sua forma original. Porém, se você for atingido, perderá todos os pixels e retornará a ser um simples ponto na tela. Além disso, há um metajogo no qual você deve esconder o seu console portátil da professora para poder jogar durante as aulas. Para isso, você consegue atrear bolinhas de papel usando o movimento de sua cabeça em diversos pontos da sala, criando as mais diversas situações para que a professora não a note, deixando-a em paz para salvar o mundo das garras do Cyblin Lord. Em uma das fases, você jogará no pátio durante o intervalo, enquanto as outras crianças comem, conversam ou jogam bola. Você poderá ouvir seu Walkman enquanto segue imerso em seu jogo. O interessante é que o Walkman te dará dicas ou contará curiosidades sobre o jogo, citando, por exemplo, o famoso Konami Code. Bem, não vou dar spoiler do que acontece, mas recomendo que você tente e veja por si só. Pixel Rippet conta com um aumento significativo de dificuldade nas batalhas contra os chefes, sobretudo no último, tanto que foi lançado um patch para reduzir sua dificuldade, pois várias pessoas estavam reportando que o jogo tornava-se tão difícil que praticamente metade do seu tempo jogando era simplesmente para passar do último boss. Há também alguns cartuchos coletáveis que estão escondidos em cada fase, incentivando novas rodadas de gameplay apenas para procurar os segredos de cada estágio e descobrir ainda mais referências. Pixel Rippet é o primeiro de uma série de quatro jogos que irão homenagear diferentes momentos da vida de alguém que cresceu com a história dos videogames. Se você viveu essa era dos anos 80 e começo dos anos 90, ou mesmo se for da geração mais recente, Pixel Rippet pode ser uma boa homenagem e uma boa adição à biblioteca dos jogos do PlayStation VR que merecem sua atenção. Pixel Rippet pode ser uma